Fala você que tá assistindo aqui o React News, esse aqui é mais um vídeo da nossa jornada e hoje eu vou assistir aqui um vídeo do Lucas Neto, eu vi que vocês gostaram bastante da primeira vez que eu assisti um vídeo dele, então eu vou assistir aqui agora o famoso milkshake de 120 reais de chocolate só de ler isso eu já quero muito, então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever e só os inscritos mais fodas deixam like no começo do vídeo e vamos começar em 3, 2, 1 Muito bem eu sou o Lucas e hoje como vocês podem ver aqui eu vou morrer Chegou a hora a gente fazer o melhor milkshake do mundo, esquece essa teta de bolo de McDonald's e vem comigo aqui Vem, 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 a experiência hoje aqui é fazer um milkshake com todos os chocolates que existem no Brasil E aí eu vou tentar tomar tudo e descrever o sabor pra vocês, é nesse momento que eu vou decepcionar toda a minha família Porque depois desse vídeo eles nunca vão botar fé que eu vou emagrecer Não mesmo, né? O valor total desse milkshake aqui é de 120 reais, só isso aqui foi 10 reais, só isso aqui foi 15 reais Nossa Olha só o chocolate caro do demônio, hein? 11 reais uma caixa de bombom, 25 reais e 20 reais de sorvete de creme Acompanha aí como foi a ilha pra comprar os ingredientes Hoje a gente resolveu morrer E você vai pro canal, tá? Só pra te avisar E mentira Já tá no canal Olha a árvore de natal do meu condomínio, como é que ela é bonita Tá suando, filha? Não Tá mó calorzão aqui no Rio, meu Deus Imagina Muito bem, estou aqui com a passageira Tayane Lima O que você tá achando do Uber aí, Tayane? Confortável? Não, falta água e comida O que é isso, cara? Só pensa em comer Tem outra passageira? Tem Cadê? Nossa, de onde surgiu? A Tayane, robopão na casa do João Vai, Tayane Quem? Eu? Você Então quem foi? Adorava brincar disso A Carol, robopão na casa do João Meu Deus, o Lucas é muito chato Meu Deus, o Lucas é muito chato Nossa senhora Não incomoda, não incomoda O que não pode faltar? Twix Twix é muito bom Me ajuda Pensa só, pera atenção Você Vai pegar Quatro chocolates Aí no decorrer do negócio Você vai pegar Quatro chocolates também Qualquer um Kit Kat Cara, é muito chocolate, gente Eu quero isso tudo pra mim Foi tudo que pegou isso? Tayane Carol, o que que é isso, Carol? É chocolate Nunca vi Olha o que show chocolate que a Carol pegou Nunca vi esse Porra, cara, bota no lugar lá E agora o nível da coisa vai aumentar Tentou derrubar ela Nossa Vai quebrar minha perna Uma bicuda na cara Finalmente chegou a hora da minha morte Vamos lá Vamos fazer esse milkshake aqui Eu não sei nem por onde que eu começo Eu vou começar fazendo um teste Vamos pegar o Toblerone aqui Vamos bater ele no liquidificador Pra ver como é que ele fica Nossa Acho que ele veio comido, hein? Mentira, eu que não aguentei Eu tenho que fazer isso, de graça É muito bom isso ali Abraam alas Para o liquidificador Cara, eu estou muito nervoso Vai dar merda E eu preciso parar de comer Porque senão eu vou ter a macer Cadê a tampa? Eita porra Tinha que já estar batendo com leite Pelo menos, né? Eu acho Olha, moeu, hein? Moeu, hein? Para não ficar grudado, né? Gente, olha como é que ficou o Toblerone batido Meu Deus, isso vai dar muito ruim Agora a gente vai adicionar uma colherada de Nutella Nossa Cara, é só aqui no meu canal mesmo que vocês veem essas loucuras Verdade Meu Deus do céu Não, sério Que outro canal pegou 120 reais Comprou em chocolate pra fazer a porra de um milkshake? Me diz É só aqui mesmo que a gente encontra essas loucuras Eu quero esse milkshake Lembrando a vocês o desafio de um milhão de inscritos Se eu pegar um milhão de inscritos até o final do ano E já bateu milhão E vai estar tudo gravado pra vocês Vamos já bater com a Nutella pra ver que merda que vai dar Vai virar uma gororoba Tinha que misturar o leite já Tá bonito, hein? Tá tudo grudando nesse canto A vontade de já pegar isso aqui assim com a mão Olha isso aqui Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Nossa Cara, isso deve estar muito gostoso Deixa eu ver Caralho Eu acho que eu vou morrer antes de terminar o milkshake Vamos começar a colocar agora várias coisas De uma vez só Ele não tá misturando nada líquido Vai virar uma gororoba isso O meu chocolate preferido Entra agora E com ele não tem miserinha, não Não é pra comer antes da hora, Lucas Porra, tu quer morrer? Eu já era pra ter feito isso há muito tempo Põe mais leite O leite sempre fica derramando essa desgraça, cara E vamos bater É porque põe pelo outro lado É por isso que fica derramando Eita, caralho Ah, que Deus, também a cultura O leite se põe com a caixa virada ao contrário Nossa Caguei o celular todo Deixa eu ver como é que ficou Nossa Acho que chegou a me botar um sorvete Pra dar uma cremosidade Caramba Quero muito Nossa, até chantilly Vai, demônio Tá difícil, né? Tá estranho isso Vamos bater Bater Coloca mais leite, Lucas Vai estragar o liquidificador Vai queimar, vai explodir Vai explodir Vai explodir Ele tinha que colocar mais leite, gente Pra ficar mais líquido isso Por que que não tá batendo? Por que que não tá batendo? Por que que não tá batendo? Justamente porque tem muita coisa ali dentro Você coloca mais leite Eu acho que isso aqui tem tudo pra dar certo Fica absurdo demais Ajudou Ajudou Nossa, choquito Muito bom Alpino É muito importante que você coloque Um chocolate diet, tá? Pra não fugir da dieta Com certeza Lógico Diamante negro Tem um monte de pedra de açúcar Eu acho que vai ser impossível tomar Esse milkshake inteiro O que que vocês acham? Ele vai conseguir tomar o milkshake inteiro? Deixa aqui nos comentários Antes dele começar a tomar Chegou a hora do bicho Minha glicose Já tá lá em cima Deve que tá muito doce isso Eu tô sentindo o açúcar correr No meu sangue E eu acho que eu botei chocolate demais Olha isso Tinha que colocar mais leite Meu Deus Não vai bater Vamos ver Não vai bater Não me pega Não me pega Alguém tinha que ter falado isso pra ele Quando ele tava gravando E tinha que colocar mais leite Pra ficar mais líquido O que 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 tá acontecendo ali? Tá se movendo sozinho Eita Ô louco Ótimo O iPad tá querendo comer também Eita Que sacanagem comigo né Caralho Segunda vez Ai Cagou a casa toda Nossa Por isso que eu falo Não brinquem com o tabuleiro Ouija Ninguém me escuta Olha a zona Olha os espíritos Tá mexendo a colher de sorvete Cadê o Rony pra limpar isso aqui? Rony Cadê você? Olha como é que desce Eu preciso de um ajudante pra gravar Alguém quer se contratar? Porque não dá pra fazer os dois Me chama Papai amado Bom vamos lá Se é pra causar É pra causar de verdade Batedeira Batedeira não vai bater o chocolate inteiro ainda né? Acabei de descobrir que batedeira não tritura Ela só Esperta Mas esse tritura E parece que tá saindo um monte de merda Olha só Olha só Se ele colocasse mais leite daria pra bater Ó Só que ninguém falou isso pra ele Nossa Olha isso E gente na moral McDonald's Bob's que me descobre Tem vontade de tomar de colher isso O melhor milkshake do mundo É esse aqui do Lucas Já comentaram aí Se vocês acham que ele vai conseguir tomar tudo Caralho, tá com muita aparência de cocô Tá vendo? Finalmente chegou a hora que todos estavam esperando O famoso milkshake de 120 reais Caramba E eu acho que essa foi a experiência Dá muita vontade de tomar Dá muita vontade de tomar Isso aqui mata gente Isso aqui é um problema Mata mesmo Mas vamos lá Eu estou treinado Mata de diabetes Tope todas as vezes Chegou o grande momento Meu Deus Um cheiro prevalece De todos os chocolates Um prevalece E é o bicho Tá com muito cheiro de bicho Mas bicho tem um cheiro muito forte Toma logo Meu Deus Eu queria tomar isso Como é que demora Descer Eu quero Meu Deus Preciso fazer um desse A cara dele Tá ruim Não é possível Que tá ruim Impossível Tá ruim Isso Mas deve tá muito doce Acho que tá faltando açúcar Nossa senhora Dona do céu Eu tô chapado Tem gosto de todos os chocolates juntos Cara Não tem um gosto assim único Quando tu começa a sentir o gosto do bicho Lá no fundo tu sente o Kinder Ovo Nossa Quando tu começa a puxar pro Kinder Ovo Lá no fundo tu sente o Alpino Quando tu começa a sentir o Alpino Lá no fundo tu sente a Nutella Cara Nossa Que sonho Será que vai tomar tudo? Não é possível Nossa Tá dando azia É bom Mas tu não consegue tomar É bom Com certeza Não tem como ficar ruim Mas tu não consegue Engolir Porque quando tu engole Parece que tu tá comendo Três quilos de açúcar puro Que dá isso pra Yuka lá Que é japonesa Eu tô ligado Não é coreana É japonesa Isso queria ver ela comer tudo Será? Que alguém consegue tomar isso tudo? É gente Não dá Ela desistiu Desculpa Dessa vez não vai rolar É muito chocolate Acho que só a Yuka Nossa Podia guardar e tomando aos poucos Todo dia Dá uma colherada É uma experiência interessante Mas Incomível Incomestível Não sei Se você é novo aqui no canal Se inscreva Me dê uma chance Porque vem muitos outros vídeos legais por aí Inclusive de experiência com comida Todos vocês não se esqueçam Que se eu bater com um milhão Adoro esses vídeos dele Depilar 100% Da minha perna Com cera quente Nossa Deixa eu depilar com isso aqui O que vocês acham? Não Nossa Não vou você falar de fora É gelado É gelado Porque não me deu Caramba, vocês me cagaram na minha perna E agora? Como é que eu termino o vídeo? Como é que eu volto pra câmera Pra terminar o vídeo? Ótimo Essa vai ser a posição Que eu vou ficar agora Até amanhã Ai, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Parece cocô Nossa Deixa o seu like Que é muito importante Pro crescimento do canal É sério Deixa o like aí E compartilha o vídeo Mostra aí você compartilhando o vídeo Nos grupos de WhatsApp Facebook e tal E bota um print lá no Twitter Pra eu ver Pra eu dar RT Pra eu te seguir Quem sabe, né? Muito bem Eu sou o Lucas Espero você No próximo vídeo Valeu Sério, gente Olha que desgraça O que ele cresceu? Não parece que eu dei uma cagada? Parece que ele deu uma borrada no chão Caganeira isso Que horrível Que nojo Valeu Pra ter um contato direto comigo É só interagir nas minhas redes sociais Me fala aqui nos comentários Você conseguiria tomar isso daí tudo? Eu não sei se conseguiria Porque pelo que ele tá falando Ficou muito doce E dá pra ver que ficou, né? Olha o tanto de chocolate Então eu espero que você tenha gostado E se você gostou Se inscreve no canal Espero te ver no próximo vídeo E tchau